Olá, o meu nome é Ricardo Balbeira e sou coordenador de pós-graduações e ensino à distância da Faculdade de Ciências da Saúde e do Desporto da Universidade Europeia. Neste pequeno vídeo vou-vos demonstrar como vai funcionar este curso no que concerne ao seu formato. Este curso, como sabem, irá ser entregue em formato à distância. Os alunos poderão então assistir às diferentes aulas do curso em direto, na data definida para o efeito, podendo nessa altura interagir com os restantes alunos e com o formador, bem como assistir às gravações dessa mesma aula nos dias e horários que mais lhe convier. Quando o aluno assiste em direto, poderá manipular toda a informação que lhe é apresentada, desde o vídeo do formador até a apresentação que este usa. Neste formato poderá também interagir com o formador, colocando questões ou dúvidas, via chat ou via áudio e vídeo. Caso por algum motivo não consiga assistir à aula em direto, pode sempre assistir à gravação da mesma, que será disponibilizada no dia imediatamente, a seguir à data da realização. Estas gravações estarão disponíveis no decorrer de todo o curso, para que os alunos as possam ver e rever as vezes que entenderem. Desta forma, os alunos, independentemente da sua disponibilidade ou localização geográfica, necessitarão apenas de um computador ou telemóvel e de uma ligação à internet para assistir a todo o conteúdo do curso. Portanto, as grandes vantagens deste formato são a economia de tempo e dinheiro pelo facto de não se terem de deslocar à universidade, a flexibilidade em assistir às aulas de acordo com a sua disponibilidade, podendo este aluno montar o seu próprio plano de visionamento, a possibilidade de assistir às aulas em qualquer parte do mundo, podendo dar continuidade assim ao seu processo formativo, e a vantagem de poder utilizar as diferentes ferramentas de interação que permitem replicar, na medida do possível, a experiência de formato presencial. Juntem-se a nós neste programa, aprenda com os melhores e beneficie deste formato inovador. Até já!